Para muitas crianças ou adolescentes, o violão não é apenas um instrumento, ele é um fiel amigo com o qual consegue-se criar relações. Além disso, é também uma forma de livre expressão através das composições, sejam elas próprias ou mesmo ao reproduzir as canções de seus músicos preferidos. O SBT Comunidade foi conferir uma das aulas de violão na Casa da Cultura e conhecer um pouco mais esta galerinha boa de música. Ao total, são 300 alunos matriculados entre 7 e 17 anos. O professor Arnaldo nos falou do encanto que é ensinar violão. É muito gratificante, não só pelos alunos, mas também pelos pais das crianças. Às vezes eles encontram a gente no mercado, na rua, falam, poxa vida, meu filho, eu descobri um dom por causa de você, eu sou muito grato a você. Você vê o encantamento deles com o instrumento, tem alguns que chegam que nunca pegou um instrumento na mão, quando vê o instrumento ficam encantados. Isso deixa a gente muito motivado, e a gente passando essa motivação para eles, eles veem o encanto que a gente também tem pelo instrumento, e eles vão ficando mais motivados ainda. Cada aluno tem o seu tempo e ritmo musical, e para eles, o aprendizado é pura diversão. Eu durmo com ele, eu toco quando eu acordo, é bem legal tocar violão. E também a busca de sonhos a ser realizados. Pedro nos fala do incentivo dos pais. Eles falam para mim continuar, para mim continuar tocando, para mim quando eu crescer, ser um grande tocador de violão. Para a Esther, a paixão pelo violão está em seu DNA. Está no sangue da minha família. Aí eu gostei de tocar violão, que meu avô me mostrou como toca o violão, que é muito bom para mim. Aí eu gostei de tocar violão, que o recognise daатов, que eu estou a ser apresentado.